Olá, uma boa noite pra você. Ano novo, vida nova, 2014 começa e com ele a esperança de novos tempos. Um ano repleto de oportunidades, chance de fazer mais e melhor em todos os aspectos da vida. Mas como? Como planejar, executar? Para muitos, o atropelo do dia a dia sequer permite o sonho, o desejo, a esperança. Quer saber como sair da mediocridade e encontrar a excelência? A Palavra Cruzada de hoje recebe o consultor José Campos, que é coach e diretor da Academia Latino-Americana de Liderança. Seja bem-vindo ao Palavra Cruzada. Eu gostaria da primeira pergunta, até pra poder chamar os nossos telespectadores pra essa discussão. É possível sonhar? É possível sonhar e é possível realizar, mas precisa-se pensar em metas e metas e sonhos são bem diferentes, bem diferentes. E hoje eu espero que fique bastante claro pra todos qual é essa diferença e como que esse sonho pode se tornar realidade na vida de todos. Então vamos acordar todos. O Palavra Cruzada está no ar. E aqui no estúdio participam do programa Os Jornalistas, o Bernardo Menezes, que é aqui da casa, aqui da Rede Minas. Nós convidamos a Aline Ferreira, que é assessora de comunicação da Associação Brasileira de Recursos Humanos em Minas Gerais. Está conosco o homem blog, o blogueiro João Carlos Amaral, que é do veículo joaocarlosamaral.com. É um exemplo, é uma dica aí, hein, João? Eu acho que até a nossa discussão sobre traçar carreira, o João é um retrato perfeito do que é possível fazer na carreira. Sejam bem-vindos, gente, ao nosso programa, o primeiro programa de 2014, pensando perspectivas e pensando pro nosso telespectador que nos acompanha. Nós temos tantas discussões pesadas e aqui, às vezes, fazemos discussões de conjuntura econômica, perspectivas políticas. E hoje a gente parou tudo pra falar, vamos falar, do telespectador, o programa é pra você, o assunto, o tema central é você. E pra isso eu gostaria de convidá-lo a participar, interagir conosco, mesmo o programa sendo gravado. Você pode interagir por meio das redes sociais durante todo o programa, elas vão aparecer aí no seu vídeo. Eu lhe faço um convite, você deixe a sua mensagem, a sua sugestão, o seu comentário. E eu também já convido os meus jornalistas e também o meu convidado principal pra que nós possamos interagir, por que não? Esse programa não tem que ficar preso aos limites das ondas da emissora, da transmissão da Rede Minas. Nós podemos continuar essa discussão e continuar, e continuar, e continuar. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Gostei tanto que o senhor falou sobre essa questão de sonhar, mas é tão importante sonhar, né? É tão bacana quando a gente encontra pessoas nesse início de ano. Eu acho esse movimento um momento bom, assim, de escrever. É legal, a gente passa o ano todo, a gente escreve um monte de coisa em janeiro. Passa o ano todo equilibrando os pratos, mas pelo menos escrevemos, né? Sim, é muito interessante essa sua fala, porque criou-se um ambiente mágico, né? Um ambiente, um período mágico onde os sonhos são possíveis. Então as pessoas ficam contando as horas, contando os minutos, pra que chegue aquele dia primeiro e agora as coisas são possíveis, os sonhos são possíveis. É claro que não precisaria ser assim, ok? Isso é um condicionamento mental. As pessoas fazem isso. Não tem nada de errado em que isso aconteça. Mas é interessante que, ao longo do ano, as pessoas vão se perdendo. E, basicamente, essa perca acontece por falta de um planejamento. Então as pessoas se lançam acreditando que aquilo é possível. Mas muito poucos chegam ao final do ano com realizações. Isso é porque nós estabelecemos uma diferença entre crenças e valores em coaching, principalmente. Crenças é aquilo que você acredita, aquilo que você chega no começo de um ano e diz Eu acredito que eu vou fazer isso, acredito que eu vou terminar minha faculdade, acredito que eu vou construir a minha casa, acredito que eu vou comprar meu carro, mas isso não basta. E sempre quando, pros meus clientes, eu digo, olha, uma coisa é acreditar, uma outra coisa é sonhar, uma outra coisa é você ter objetivos. E bem diferente, muito mais profundamente, é você ter metas. Porque, e alguns até dizem, poxa, mas eu tenho muita fé que isso vai acontecer. Eu digo assim, ainda é pouco. Ainda é pouco, e as pessoas dizem, poxa, mas eu tenho uma formação espiritual que diz que a fé me bastaria. Eu sou cristão, e conheço muito bem a Bíblia, e a ponto de dizer, olha, mesmo a Bíblia é sagrada, eu como cristão, lá está escrito que a fé, ela precisa de uma prática. E sem essa prática, essa fé, ela morre. Então, a prática do sonho, do objetivo que você quer, e principalmente dele, está muito bem clarificado, é fundamental. Agora, a gente percebe uma coisa também, a questão cultural, não é? A definição antropológica de cultura, a maneira de pensar, agir, sentir os valores. Tudo dentro de uma base que você possa comunicar. Pelo gesto, e principalmente pela palavra, pela imagem, no mundo de hoje, é fundamental esse ponto. Como alterar esses estados mentais, essas questões neurais, dentro de um planejamento? Não seria melhor fugir um pouquinho do calendário gregoriano, quer dizer, no ano, e transformar no dia a dia? Tipo assim, bom, que ótimo que hoje eu não tive tempo de fazer o que eu previ, mas eu tenho a manhã inteira, o outro dia, para trabalhar. Teria que haver uma desconstrução dessa maneira de pensar, e na sua visão, começaria pela escola, objetivamente, ou não? Qual a matéria que tem, qual a disciplina que a escola coloca? A principal disciplina está em casa, na maneira com que os pais, ou quem cria a pessoa, acredita no mundo, passa esses valores. Onde é que está o ponto de equilíbrio para haver essa ruptura e uma reconstrução desse processo, na sua visão como coach, ou seja, como orientador? A pergunta é boa, João. Pela minha experiência, e lá se vão cerca de 30 anos, desde profissional de RH até coach, consultor de empresa, eu percebo uma coisa. O ponto-chave é o conhecimento do seu próprio potencial. E, delegar isso para as escolas, eu digo que a escola, a família, ela pode ser esse ambiente fértil, esse ambiente de condução, de inspiração, etc. Mas, na realidade, nós sabemos que não é bem assim. Nem sempre as escolas podem ocupar esse papel de inspiradoras, de motivadoras. Para você ter uma ideia, na Suécia, por exemplo, o governo paga coach para os alunos de ensino médio. Para que, quando eles forem para a faculdade, eles saibam exatamente que curso eles vão estar fazendo, por que eles estão fazendo, qual o propósito disso. Se esse curso superior está alinhado com seus valores, tudo isso é importante. Mas nós sabemos que uma realidade brasileira, o que fazer, e aqui o que é, de certa forma, passar uma coisa bem prática, simples, que as pessoas possam fazer. Mas é buscar, então, na internet, por exemplo, individualismo, visão de empreendedor, né, Luciano? Porque também o indivíduo pode ter um talento, ele não despertou ainda. Onde é que estaria o ponto central na sua visão? A palavra é autoconhecimento. A chave é autoconhecimento, João. Enquanto nós não paramos para olhar no espelho, ou pelo menos para aquele momento de internalizar, aquele momento só você mesmo e dizer assim, poxa, isso aqui eu já provei para mim mesmo, as pessoas já me disseram que eu sou habilidoso nisso, eu me dou bem nisso, eu me sinto um prazer enorme em fazer isso. A partir daí sim, os carcursos, os internet, etc. Porque todas as informações, quando não chegam, e você não tem muito bem claro, aquilo que te dá prazer, aquilo que você é bom, aquilo que você diz assim, poxa, nos próximos 10 anos, ou a minha vida, eu gostaria de estar envolvido com isso. Enquanto isso não acontece, você vai adiando esse projeto e vai fazendo o que eu acho trágico, é você absorver sonhos dos outros. Aí a internet diz que tem o João, que é uma pessoa que se dá muito bem com o blog, se dá muito bem como comentarista político, e agora eu quero pegar carona com ele, porque ele se dá muito bem, então é bom para mim. E aí muitos entram por esse caminho e falam assim, é usar o sapato do outro. Às vezes fica apertado e às vezes fica folgado. Então eu penso que o primeiro momento é o autoconhecimento. investir nisso, buscar profissionais, buscar o coach mesmo, buscar outros profissionais de apoio e dizer assim, eu quero me conhecer, eu quero me desnudar, desnudar o meu potencial. E a partir daí sim, se lançar num projeto de uma meta. Senão fica assim, eu encontro muitas pessoas, João, que ficam assim, elas são uma caricatura do sonho de alguém. Você percebe enquanto ele fala que ele está tentando imitar alguém. Mas pode ajudar no primeiro momento, a gente sempre tem um rumo, e depois ele deslancha a partir daí. Pode. Não é, Luciano? Você deve ter tido alguém que você se mirou. Eu tive. É. Eu tive, por exemplo, alguns jornalistas que eu falei, ó, eu quero ser igual a ele. A gente pensa que é assim que eu vou crescer. É verdade. Mas chega um momento que você chega à conclusão. Você chega à conclusão e diz assim, aquela pessoa tem N qualidades, mas eu também tenho algumas. Deixa eu fazer esse doce do meu jeito. Eu acho que eu vou enveredar por uma fórmula pessoal. E é aí que eu acho que é o despertar. É aquele momento que você faz a sua assinatura, o seu jeito. E isso eu acho muito rico. Dentro desse ponto do autoconhecimento, os especialistas, enfim, terapeutas, psicólogos, coaches em geral, indicam muito que a pessoa, ela valorize os pontos fortes. E não tente consertar os pontos fracos, que a gente se detém muito nos defeitos, né? Preciso consertar isso, preciso melhorar aquilo. Mas não. Deixa de lado e tenta investir nos seus pontos fortes. É por aí mesmo? É no seu potencial. Nós somos moldados dentro de uma sociedade que evidencia as nossas falhas, as nossas limitações, desde muito pequenos, né? Nas famílias, em todos os lugares. Olha, você se fosse igual ao fulano, né? Seu irmão ou sua irmã, olha como eles são. Olha como o vizinho tira uma nota boa na escola. Olha como aquela criança é educada. Isso faz com que você acabe tentando se moldar alguém que é, entre parênteses, um sucesso. Por isso que quando apresenta alguém que diz assim, essa pessoa de sucesso, um monte de gente quer ouvir essa pessoa. Mas se você perguntar muito para aquelas pessoas que estão ouvindo, assim, você tem um projeto pessoal? Você tem alguma coisa que diga que é seu? Alguma coisa escrita que diga qual é o seu potencial? Onde você quer chegar? Que seja a tua cara? Uma parte não. Não sabem. Até porque ficam muito preocupados com aquilo que eles não querem. Exato. Aline, é impressionante. Eu faço, às vezes, quando faço um apanhado das sessões de coach que eu já fiz, algumas centenas aí. A maior parte das pessoas, elas chegam numa sessão de coach muito impregnada das coisas que elas não querem. Ah, eu não quero ser um fracasso como fulano. Ah, eu não quero nunca mais falhar como eu falhei há 10 anos atrás. Eu não quero passar por aquilo que eu vi um dia na televisão alguém passando. Aí, nessa hora, eu interrompo e falo assim, ok, já entendi o que você não quer. Exatamente. Já se passou aqui meia hora, você está me pagando e eu preciso saber o que você quer. E aí, é interessante esse desvendar das pessoas e dizer assim, puxa, mas é possível, José Campos? É possível? Você acredita? Eu, com a minha idade, voltar para uma faculdade, fazer o curso que eu sempre sonhei, porque o que eu fiz até agora foi papai, mamãe, titio, vovô que queria, que pagou, etc. É impressionante esse despertar, essa coisa linda da pessoa entender que ela é um ser único, com potencialidades incríveis, com uma forma de ver o mundo, uma forma de ver as oportunidades de uma forma muito particular. E qual é o gatilho? Falando em coach, vou fazer uma brincadeira, né? Porque nós estamos falando em coach, coach, quem está acompanhando, que tem um nível, vamos dizer, de adesão ou oportunidade dessa definição, né? Deve estar perguntando, negócio de coach, quem está falando lá, que coach? Eu falei do gatilho, quer dizer, o que dispara o processo? Primeira questão, né, Luciano, desculpe, do coach, qual a diferença que ele tem, de uma maneira bem objetiva, para a pessoa entender a palavra que soa. Diferente, o que ela significa na prática, não é? O coaching, né? O coaching é uma metodologia, um método, e ele, a origem do coach é no meio esportivo, nasceu com a intenção de transformar atletas em recordistas, em atletas de alta performance, e depois foi incorporado ao meio empresarial. E hoje nós temos duas vertentes, temos o coaching de vida, o coaching life, e temos o coaching executivo para organizações. Basicamente, se nós, para as pessoas que estão nos assistindo, entenderem, coaching é um método que te leva à possibilidade de uma realização, de uma conquista, de uma meta. Então, quando nós pensamos em coaching, eu estou falando de futuro. Eu não estou falando de passado, porque aí a abordagem seria terapêutica. Eu estou pensando em presente e futuro. Onde você está hoje é onde você quer chegar. Onde você quer chegar para um coach é tão fundamental e muito mais importante do que onde você está hoje. Falando em carreira, né? Falando do ponto de vista profissional. Não, falando em termos de vida. Por exemplo, existem clientes ou coaches, como nós chamamos, que a meta dele, por exemplo, é se tornar um pai ou um esposo melhor do que ele é hoje, ou uma esposa melhor. E isso é uma meta. E aí, quando, no momento de uma sessão, você descobre, por exemplo, que o tempo profissional está tomando aquele tempo da intimidade com a família, com o filho, isso tudo é uma meta. Existem outras pessoas que querem desenvolver sua espiritualidade. Existem pessoas que querem resolver questões financeiras. E aí, em uma sessão, ao invés dela dizer assim, eu nunca mais quero dever ou quero viver de dívidas neste ano, eu abordo. Ok, o que você não quer, eu entendi. Mas o que você quer? E aí a pessoa, como o que eu quero? Eu não quero mais dívida. Não, isso é o que você não quer. O que você quer? E a ideia é saber o que você quer. Então, isso que eu acho muito importante. E o coaching está sendo muito divulgado no... Quero aproveitar até para explicar um pouco ao público. Existem pessoas que estão confundindo fazer coaching com fazer formação de coaching. Formação de coaching é um profissional, um coach, como qualquer outra profissão, profissão de jornalismo. Você vai investir para se tornar um profissional. Então, você vai ver no jornal, na internet, faça coach, faça coach. É formação. Ah, não, eu quero fazer uma sessão de coach. Normalmente são dez sessões. E aí o cliente ou o coach chega e diz, olha, eu tenho uma meta. A minha meta é fazer uma viagem para a Europa. A minha meta é entrevistar o Barack Obama. Essa é a minha meta. Ok. Ela é pontual, específica, ela tem um começo, meio e um fim. Então, isso eu estou explicando, porque a gente chegou assim, poxa, eu tenho que fazer uma formação, mas eu quero fazer coaching. Mas eu estou vendo aí que eu vou investir isso, investir... Eu falei, olha, isso aqui é formação. É para você se tornar um profissional. Fazer sessão de coaching é outra parte. É para você ser aluno. Você está precisando ser aluno e está buscando... Vai acabar sendo professor. Calma aí, né? É como você fazer terapia e entrar para a faculdade de psicologia. É. Nesse aspecto aí, a gente já viu que tem muita gente que está nesse caminho. É por isso que eu estou explicando. Quem sabe, né? Por isso que tem um coach. Antes de fazer um curso de coach, faça uma assessora de coach. É exatamente. Para descobrir que você tem uma vocação para isso. Pode ser. Pode ser um caminho. É um desoblimento. Deixa eu aproveitar esse momento importante, até para explicar o conceito daquilo que a gente está discutindo. E aqui eu já estou pensando um monte de coisa para esse ano. Vou fazer um combinado aqui com você, telespectador. Enquanto a gente faz o intervalo, que tal você pensar um pouquinho naquilo que você quer ser? Na hora que o professor Zé Campos estava falando aqui, eu pensei sobre carreira, Aline, naquela hora da pergunta, eu lembrei assim, vou fazer um convite para você para refletir. Se você vencesse hoje, se você for o premiado da Mega da Virada, está aí contando sem saber onde pôr tanto dinheiro, o que você vai fazer da sua vida? Talvez seja um bom momento para pensar, dinheiro está sobrando, se ainda assim faria o que você faz hoje, eu faria o quê? Pensa sobre isso e a gente volta daqui a pouquinho. Palavra cruzada, volta já. E aí, você fez o exercício que eu convidei, você está chegando agora? Palavra cruzada hoje, discute os planos, metas para 2014, como ter um 2014 diferente do ano que passou, ou de repente melhor, quem sabe, revertendo tudo, aproveitando essa mágica do momento do ano novo para mudar a sua história. Nós estamos recebendo aqui o consultor de empresas e carreiras, José Campos, que é coach e diretor da Academia Latinoamericana de Liderança. E nós convidamos também os jornalistas, está conosco aqui o Bernardo Menedes, que é jornalista aqui da Rede Minas. Nós convidamos também a Aline Ferreira, que é assessora de comunicação da Associação Brasileira de Recursos Humanos, tudo a ver com o nosso tema. E convidamos o blogueiro e comentarista político, João Carlos Amaral, que está dando aula para nós aí de planejamento, de pensamento, né, João? Estou aprendendo, né? Vamos lá. E o Bernardo, no intervalo, me chamou aqui, porque já tinha uma pergunta para fazer. O Bernardo ficou tão caladinho no primeiro bloco, a gente fala demais. Eu vou passar para ele a bola. Vamos lá, Bernardo. Eu queria saber do senhor, a gente tem que fazer essas escolhas muito cedo. Meninos estão entrando com 17 anos na faculdade. E a gente tem aquele plano que é, né, galgue, postos de liderança, etc. E quando esse sonho de carreira, você não se realiza, como lidar com a frustração e como utilizar ela para buscar um novo campo, uma nova adaptação ali dentro da sua própria carreira? Pergunta é boa e ela é ampla. Eu diria que fazer uma análise bastante realista daquilo que você quer, daquilo que realmente você quer, das suas potencialidades. Hoje, Bernardo, a influência sobre o jovem, ela é muito precoce, ela chega de uma forma muito precoce, dizendo a ele que ter sucesso significa isso. Você fazer isso ou fazer aquilo. E principalmente quando existe uma pressão também familiar, é muito comum essa pressão familiar para que esse jovem, ele se torne uma pessoa de sucesso porque vir em algum lugar alguém tendo sucesso muito cedo. muitas carreiras, elas são formatadas, elas são formadas, são forjadas pensando em empresas ou em negócios ou em ramos de atividade que daqui a alguns anos elas podem nem existir. Então, você percebe na época de vestibular a tendência das pessoas de procurar aquelas profissões que estão mais em evidência. Porque descobriu na reportagem de alguém que apareceu alguém que faz aquilo e ganhou muito dinheiro. Então, eu explico sempre, principalmente em orientação vocacional, que o seu potencial, a sua forma de ver o mundo, a sua forma de perceber o mundo dos negócios, até a sua própria carreira, ela é muito valiosa. Então, em vez de você direcionar a sua profissão, a sua carreira, pensando que vai conseguir um bom emprego na empresa X ou Y, que pode amanhã nem ter mais vagas para você ou mudar completamente a sua atividade produtiva, você pensar em você, pensar naquilo que te dá prazer, naquilo que realmente você quer para os próximos 10, 15, 20 anos. Eu, quando estava noivo de Carla, você conhece, eu disse para ela, olha, nós precisamos ter, sentar e pensar em 50 anos para frente. Quando nós tivemos com 93, 94, eu falei, se ela passar por isso e não me chamar de louco, ela tem grande chance de... Dá pra ir pra alta. Então, hoje, quando eu vejo a minha vida, e principalmente as escolhas profissionais, as escolhas de cursos que eu faço, e essas escolhas direcionadas para aquilo que me dá prazer, aquilo que me dá alegria, e eu já dei palestras em várias universidades e as pessoas me dizem assim, mas é possível trabalhar em alguma coisa que a gente gosta? Eu digo assim, é imprescindível. É o contrário, a pergunta seria, é possível sobreviver trabalhando aquilo que... Eu tinha um professor, Luiz Henrique, professor de filosofia da faculdade de jornalismo, falava, ele pegava a sua longa cabeleira e falava assim, bicho, jornalista, bancário, é câncer. Pode ganhar dinheiro, mas é câncer. E é verdade. E é por aí. A aluna dele é bem verdade o que ele fala. Tá vendo? A pessoa é criada muito também no sentido de trabalhar para alguém, né? E trabalho implica no tripálio, quer dizer, é uma tortura, você fica doido para bater o ponto, para sair, para ir e tal. Quer dizer, essa questão também, essa mudança toda, e profissões, né, professor, que o senhor está dizendo aqui, que nem existem ainda e que serão profissões para frente. Por exemplo, ciência da computação, tem um filho que é formado na área, como é que eu ia orientá-lo? É um negócio que nem existia. Sem dúvida. Eu me preocupo mais, João, é com as que vão deixar de existir, igual o José Campos colocou, que muitas dessas estão ainda envolvidas sobre uma ótica do sucesso, da realização, e aí muitas famílias levam os seus filhos e obrigam os seus filhos a fazer isso, sem essa perspectiva até racional. A gente fala, gente, acho que antes escolheu uma profissão, eu podia pensar isso com o Bernardo, eu falo, será que isso daqui a 20 anos está? Fazer um planejamento mais racional mesmo. Daqui a 20 anos está em pé isso aí ainda? E eu gostei dessa direção e você falou sobre essa questão de mudar, que é o que o João também está colocando, que talvez seja o mais difícil. Você acaba tendo uma, duas, três, quatro profissões. Eu, como jornalista, tenho várias profissões agora, coisas que eu pergunto sempre o seguinte, eu fico para lá e para cá, andando no shopping, conversando com todo mundo, tomando café, e o cara, você está trabalhando ou está brincando? Eu falo, fica por sua conta, me diga o que eu estou fazendo. Não é, eu estou domingo demais e fala isso, mas é uma verdade, não é? Não é uma nota só. Quando você já nos informava por meio da televisão, sequer poderíamos imaginar que existiria um veículo de comunicação personalizado, pessoal. Quando você entrou no jornalismo, havia um monopólio para falar, para escrever, não tem que trabalhar para alguém. É a realidade do jornalista, por exemplo. Eu brinco com carreira e eu acho que aí é legal, eu fui falar esses dias na faculdade, também estava falando na União e estava falando isso. Falei, gente, senhores, futuros jornalistas, acordem. O monopólio acabou. Antes, a Rede Minas é uma TV educativa que detém uma concessão, um direito de transmitir, e só por meio dessa concessão nós podemos estar aqui fazendo rádio difusão. Pois é, mas agora, de repente, está assistindo esse programa pelo YouTube e nem pedir licença para ninguém para colocar esse vídeo aí. Sem dúvida. E aí tem toda uma mudança de paradigma, de processo, e aí é isso que o Bernardo colocou e o Zé Campos trouxe, que eu acho que é importante pensar. Há um mundo novo, disponível e sendo construído, que é o mais difícil, né? Ou seja, ele está acontecendo. Antes de avançarmos para essas novas paradigmas, eu queria recuperar um ponto do primeiro bloco, que o João perguntou sobre o gatilho e a gente tem visto, ao mesmo tempo, dessas novas possibilidades, muitas pessoas procurando salário, ou seja, através de concurso público. Eu queria saber se procurar o coach, rever a sua carreira e as diretrizes, o primeiro termômetro é a felicidade, é a satisfação? É, Bernardo, é um prazer. Você já esteve sendo atendido por um profissional que você olhou para ele e disse assim, caramba, esse cara ou essa pessoa sente um prazer enorme naquilo que está fazendo, olha o talento, olha que incrível o atendimento, todos nós aqui. Eu já estava levantando a mão, Zé Campos, eu achei que você ia falar o contrário. Porque eu já quero fazer uma palavra cruzada sobre isso, por exemplo, no ramo de serviços, eu via de regra nas empresas que eu costumo frequentar, e eu não tenho agradecido, tenho pedido desculpa. Então você vai ao supermercado no domingo, eu, depois que passei a compra, eu não vejo outro motivo, se não olhar para aquela moça e falar, me perdoa, da próxima vez eu vou procurar outro emprego, prometo. Não quero te incomodar. Desculpa. E isso tem se repetido, né? Eu já até achei que você ia dizer isso, aí eu ia levantar a mão. Não, porque é um conflito que todos nós passamos e seria aliviando falarmos que não, que é pesar o prazer com a remuneração. E não é à toa que os números de quem tenta concurso público no Brasil crescem exponencialmente a cada ano. Qual a sua experiência? O que você enxerga? Estamos pessoas mais felizes por conta da conta bancária ou mais frustradas porque estão lidando com profissões que nunca imaginariam estar executando, dada a formação? O dinheiro, ele é importante como recompensa, mas o dinheiro jamais ele vai poder ser a mola propulsora das pessoas. Porque todas as vezes que você coloca o dinheiro em primeiro lugar, você tem uma tendência de abrir mão daquilo que te dá prazer, daquilo que realmente você quer, do teu sonho. E principalmente quando você, a diferença entre sonho e o que eu quero explicar um pouquinho sobre isso e meta, é que a meta é de fato a essência do teu sonho, a forma com que o teu sonho vai ser realizado. E um dos pressupostos do coaching é aquilo que te dá prazer. E qual foi a pergunta dele? E uma das perguntas que nós fazemos em coaching é, se dinheiro não fosse o problema pra você, o que você faria nisso? Então, quando o dinheiro entra e muitas pessoas dizem assim, ah, mas eu vi fulano de tal ganhando muito dinheiro e tal. Mas a grande maioria dessas pessoas que hoje nós dizemos assim, puxa, o ícone, ela não deixou que o dinheiro fosse realmente a primeira coisa a ser buscada. Porque se o dinheiro é, aí você negocia, você começa a vender, às vezes, princípios, valores. E um outro pressuposto do coaching é que crença, ela permite você, aquilo que você acredita, permite você atravessar os mares, você fazer coisas incríveis na sua carreira, na sua vida pessoal. Mas os valores é que te motivam. Então a crença, aquilo que você acredita, ela abre uma porta. Mas pra você realmente se manter naquilo, se manter com prazer e com saúde, com equilíbrio mental, físico, etc., são os valores. E aí quando você faz uma checagem dos valores, será que essa grana toda que está chegando, essa fama, esse poder todo, está aviltando, está de repente destruindo algum valor, e aí o preço é altíssimo. Então a meta, ela tem que equilibrar aquilo que você quer, aquilo que você quer na sua carreira, na sua vida pessoal, na sua espiritualidade, na sua saúde, no seu bem-estar, uma série de quesitos. E um deles, claro, o resultado financeiro que você quer, mas ele é um dos quesitos. Hoje as pessoas, elas muitas vezes negociam, infelizmente, até a sua própria alma, por conta dessa riqueza, que amanhã hoje existe, amanhã não tem mais. Quantas vezes no Brasil nós tivemos pessoas que diziam, não vou nem aquecitar nomes, mas pessoas que, as pessoas disputavam a tapa, um abraço, uma palestra, uma conferência, um lugar à mesa do jantar com essas pessoas, e no dia seguinte as pessoas até... Não tire foto de um doente. O dinheiro todo colocou, foi no Twitter e comprou a ação da determinada empresa, depois descobriu, pedi tudo. Agora, tem um detalhe importante também, que é neurocientífico. O cérebro da gente, ele almeja, você trabalha, consegue, e ele tende à homeostase, quer dizer, ao equilíbrio. Daí a pouquinho, você tinha um milhão, passou para dois, para dez, para... Porque isso é que faz o mundo girar, inclusive. Agora, esse drama que você colocou, Bernardo, tem a ver com aquela questão filosófica entre ser e ter. A gente é muito binário, é maniqueísta, veio de um maniquê. Quer dizer, é uma coisa ou outra, não. Aristóteles, o grego, entre um e outro tem um meio, tem um equilíbrio, é a homeostase. Porque o dinheiro também te põe mais perto da felicidade, ou do prazer. Se você considerar que felicidade é ter prazer, é estar numa situação interessante. Agora, eu percebo também, e eu faço essa pergunta, a Linda que observando, você está ouvindo mais do que falando, mas que é o seguinte, em relação à escolha da profissão, eu percebo que tem umas profissões que são mais de classe média alta ou até de rico do que do sujeito que ainda tem que trabalhar de manhã, de tarde, de noite, pra comer, pra poder se manter em pé e ainda pagar o estudo dele. Quer dizer, tá vendo, tem muita gente que está acompanhando agora pensando assim, às vezes ele não tem como escolher muito. Mas deixa eu falar de uma injustiça e aí eu quero acrescentar no João, porque isso é tema, já foi discutido aqui várias vezes. Por exemplo, esse ano 2013, a gente fez vários programas, por exemplo, sobre os médicos. Deixa eu pedir licença pra falar sobre uma das categorias que tem a imagem, a melhor imagem possível, é o status maior de profissionais, pelo menos, a gente observa. O que a gente conversou aqui, a gente conversou isso aqui sobre crise na saúde, crise na saúde suplementar e sobre crise, por exemplo, na pediatria. Pessoas mal vocacionadas, profissionais que encontraram, foram levados a essa profissão pela influência da família, pela influência da sociedade, por vislumbrar a possibilidade de recursos e não se fazem mais médicos como antigamente, me permitem, me desculpem os novos. E a gente observou aqui, conversando com a presidente da Sociedade Brasileira de Mineira de Pediatria, presencia isso no dia a dia, o nível de vocação das pessoas. Dedicação. Dedicação. A pessoa tá ali, ela tá querendo saber o seguinte, por que as especialidades médicas que dão mais trabalho são aquelas que têm menos profissionais? Porque ninguém quer saber de cuidar de ninguém. Mas aí tem um erro. E aí eu acho que o Estado precisa pensar isso, aí eu acho que a gente precisa de política pública pra pensar e beneficiar a pessoa na hora da escolha. E aí eu volto a defender, e eu gostaria de saber a opinião do senhor sobre isso, é que, por exemplo, no processo de construção, tá aí o Enem pra escolher o sistema unificado de seleção, a pessoa tinha que ter um pezinho de vocação. Hoje nós temos instrumentos e elementos que dizem que dá pra perceber se essa pessoa é vocacionada pra atendimento ao público, se essa pessoa é pra área humana, se essa pessoa é pra área médica. Porque me desculpem os profissionais. Eu já fui atendido certo em hospital, em hospital particular, pra um profissional que eu gostaria e desejaria muito ser um animal, pra ser atendido por um veterinário. Porque raramente você vê um veterinário que não gosta de animal. Eu não vejo, agora, médico que não gosta de gente, tem aos montes. E aí é uma realidade que é injusta com a sociedade que recebe o serviço. São aqueles mitos que foram criados que certas profissões, elas são altamente lucrativas. Eu acho que é uma distorção, sim. Ela acontece, não só nesse meio, mas em outros meios também. Aí ele descobre que tem que fazer, trabalhar 24 horas, e aí fica bravo com a gente. Por isso que eu vejo que essa distorção que eu tava comentando com o Bernardo, da questão do dinheiro. Claro, João, concordo. O dinheiro, ele pode ser um facilitador do processo de você ter realização e prazer naquilo. Existem pessoas que elas abrem mão, conscientemente abrem mão de posições executivas muito bem lucrativas, pra resgatar esses valores que eu comentei com você. E algumas pessoas nós conhecemos que abriram mão, você deve conhecer alguns, como que é abrir mão de uma carreira tão promissora assim. Porque bate dentro dela aquilo que motiva mais do que o dinheiro. Em algum momento da vida, as pessoas dizem, olha, tem uma escala de valores, e essa escala de valores tá sendo comprometida por essa carreira. E eu preciso refletir. E muitos têm, falando, Bernardo, é possível mudar? É possível mudar com que idade? Qualquer idade. Com que idade você pode mudar? Uma vez que você percebe que seus valores estão sendo aviltados, que estão sendo ali ameaçados. E aquilo é impressionante que isso começa a refletir no seu físico, né? Começa a somatizar, dor aqui, dor ali. Começa, alguma coisa já tá sinalizando que você tem que repensar. Os seus colegas começam a dizer, puxa, mas por que você tá tão amargo? Por que você tá tão amarga? Alguma coisa aconteceu, né? E você começa a perder aquele brilho, a pessoa começa a ficar murcho e tal, começa a repensar. Procure um profissional, procure alguém da sua consciência e diga assim, você tá percebendo alguma mudança em mim? Então, eu vejo que é um conjunto de situações. Nós estamos falando de futuro, de um ano que se começa, de um ano que se descortina. E eu costumo dizer o seguinte, um ano vai ser igualzinho. Igualzinho os outros anos. Essa coisa meio mística, meio mágica, né? Agora, né? Dez, nove, oito, sete... Tem copa no Brasil, não tem diferença. Não, ele é só que é de quatro em quatro, né? Gente, é impressionante. Isso é uma crença e, em alguns momentos, essa crença é limitante. Eu visito empresas, já visito desde o Norte, o Pará, o Amapá, até o Paraná. E é impressionante encontrar empresários e dizer assim, olha, nós estamos antes do carnaval. Então, José Campos, antes do carnaval, sabe como é que é, né? Aí eu fico olhando, sabe como é que é o quê? É porque é o seguinte, há um período que é um período que a gente tem uma baixa. Mas depois do carnaval a coisa anima. Aí a gente vai, entendeu? Eu falei assim, amigo, eu sempre encontrei empresas. O que você lida? Eu lido com cosméticos, tá? Cosméticos. Alguém deixou de lavar o cabelo, tomar banho? Alguém deixou de se perfumar por ser antes do carnaval? Não, mas sabe como é que é as pessoas? É claro, se você continuar acreditando nisso, você vai atender mal as pessoas. Você vai começar a não fazer campanhas. Eu acho que eu descobri o segredo de tudo aí. Eu pulo do gato aqui para a gente ir para um breve intervalo. Eu acho que tem gente que vive o eterno esperança do carnaval. Depois do carnaval, depois do carnaval, depois do carnaval. Se você é desses que espera o carnaval, vou te pedir um... Vou fazer um pedido muito mais simples. Espera um intervalo. Daqui a pouco a gente... Olá, Palavra Cruzada. Esse está de volta. Esse é o último bloco de um programa imperdível. Se você não assistiu os dois primeiros blocos, eu desde já vou lhe fazer um convite. Assista esse terceiro e daqui a pouquinho, daqui a amanhã, você vai acessar o seu YouTube e vai no nosso canal no YouTube e você vai assistir o programa na íntegra. Porque nós estamos falando sobre planos e metas para 2014. Você está com aquela sua listinha de planos? O que você vai fazer? Deixar de fazer? Parar de fumar? Emagrecer? E por aí? Está com a lista aí? Prepare-se. Nós vamos responder se você vai ser bem-sucedido ou não. Nós temos uma mágica aqui no estúdio. Nós recebemos o coaching, que é consultor de empresa, consultor de carreira, diretor da Academia Latino-Americana de Liderança, José Campos. E está conosco vários jornalistas. E entre esses jornalistas, a Aline, que no intervalo fez um... Eu gostaria de introduzir ali no nosso terceiro e último bloco aquela história que você contou do livro. Eu gostei. É uma boa. É uma provocação que eu acho que todo mundo, em algum momento da vida, acabou fazendo, empurrando alguma coisa no segundo semestre. Seja um livro, enfim, alguma atividade, para o final do ano, foi a desculpa de no ano seguinte recomeçar. Mas acaba que não recomeça, né? Aquela questão da mudança de comportamento. Como que a gente faz para colocar em prática os desejos, né? Enfim. Essa coisa... As metas. Eu vou falar de uma forma bastante simples para que todos possam realizar isso, né? Conquistar a sua meta. Primeira coisa, estabeleça uma meta grande que te estimule, algo que te desafie. Escreva. Porque escrever é importantíssimo nesse momento, né? Faz uma lista. É, faz uma lista daquilo que você quer. Mas algo que seja realista. Fixa o prazo também. É, eu acho importante o prazo. Ser realista. Porque algumas pessoas, elas colocam metas que são completamente reais. E sofrem depois frustração por isso. Outra questão importante é alcançável. É algo que tem um prazo. Tem uma métrica, né? Eu explico para as pessoas. Tem uma régua onde você pode medir. Olha, em fevereiro eu já alcancei 10%. Uau, estou em junho. Já alcancei 40%, 50%. A ideia da linha é até prática, assim, para sobre livro, vamos supor, assim, eu sei que é uma coisa, uma analogia. Você fala, vou ler 12 livros. É, está dentro disso tudo. É possível. Ok. E dá para ir medindo, né? São 12 meses. E se eu tiver agora, chegou lá em novembro, não li nenhum, eu estou em uma situação um pouco complexa. Outra questão que eu vejo que pode ser um obstáculo para o alcance de uma meta é o fato das pessoas não começarem pequeno. Eu estou fazendo, lançar um livro sobre JK. E JK, a proposta dele foi, eu considero ele uma pessoa interessantíssima para qualquer pesquisador e qualquer coach, porque ele promoveu no Brasil uma mudança tão importante e de 50 anos em 5. E ele trabalhou em cima de um conjunto de 30 metas. A 31ª foi Brasília. Mas se nós pensarmos nas conquistas que JK fez e olharmos que hoje nós desfrutamos de muita coisa que JK assinou e esteve estimulando, não é? E concluindo também, você vai perceber que a experiência de JK começou muito cedo. Começou aqui em Belo Horizonte, não é? Começou como prefeito, depois deputado federal, depois governador. Então, as pessoas imaginam assim, eu quero conquistar as grandes coisas, mas elas não podem negligenciar e nem subestimar os pequenos começos. Sim, várias etapas. Então, se uma pessoa hoje tem um, vamos imaginar, na carreira de jornalista, ou na área de relações públicas, ou qualquer que seja profissional, eu quero alcançar sucesso. A primeira coisa que eu pergunto é, o que você está fazendo hoje? Como é que você está trabalhando a sua clientela hoje, não é? Se nós imaginarmos, no caso do JK, as grandes construções, e você imaginar uma fonte pena pavimentada, você imaginar uma cor torno pavimentada... Eu vou até voltar um pouquinho, porque eu estive, a gente foi, faz parte da vida de todo bom jornalista mineiro, cobrir a medalha JK, é tradicional, né? Se você nunca fez, certamente você fará. E é lá em Diamantina. E é lá em Diamantina. E é na toca do... Dorso. E nas andanças pelo Arraial do Tijuco, as histórias dão conta de que JK começou fazendo a diferença em coisas muito mais simples, muito longe da capital. Sem dúvida. Eu me lembro que a última vez que fui fazer matéria lá, contam aos historiadores os momentos a cavalo, dos socorros mais extraordinários, né? Como médico também. Como médico, assim, muito antes de chegar, vamos dizer, à vida pública, ele já fazia as suas... Eu estou tentando me recordar aqui de um caso, mas me parece que tem uma história de um parto que ele tem... Saiu a galopes para fazer esse parto e deu uma história linda. A gente pensa, o moço começou lá na... Correndo no Arraial do Tijuco. Eu sempre pergunto às pessoas, eu digo, olha, me diga as coisas simples e fáceis. Nada porque até as pessoas não criarem nenhum obstáculo, né? Emocional, mental. Então, as coisas simples que você pode fazer dentro de 24 horas. E traçamos um plano. Você tem 24 horas para dar os primeiros passos na realização desse projeto que você quer, dessa meta que você quer. O que você vai fazer, irmão? Então, a gente pode falar para o telespectador que são um conjunto de pequenos passos, pequenas coisas que você vai construir... Metro a metro. ...esse sonho, essa meta. Metro a metro. É uma coisa impressionante. Porque é interessante notar todas as biografias, né? Você pega para ler, independente de qual seja o interesse, o camarada começou bem ali, né? A história famosa do Tiju, que começou andando de moto e atendendo o pessoal como médico. E depois veio trazer o que seria uma nova concepção de Estado, né? Para a gente. Enfim, são vários os exemplos. Aproveitando, essa pequena coisa também passa por uma aceitação de que carreiras, empreendimentos, novas ideias têm organizações próprias. Ou seja, não adianta você querer manter um estilo de vida completamente autêntico e atuar no mercado. Você acredita nisso? Que essa aceitação é necessária. Bernardo, hoje as empresas, elas estão clamando, as organizações estão à caça. Elas estão investigando onde existe uma pessoa talentosa para fazer parte da organização dela. Elas querem alguém apaixonado por aquilo que faz, está perto de alguém. Gente, todos nós vibramos quando encontramos alguém que... Ela vive, ela é apaixonada por aquilo em qualquer setor. Qualquer área. E as empresas hoje, elas estão procurando isso. No processo seletivo, hoje, dentro dos recursos humanos, os critérios de seleção mudaram. Mudaram muito. Antes eram somente os cursos que você tinha. Hoje, a inteligência emocional, como é que você lida com o próximo, como é que você está internamente. Até essa questão que nós falamos do autoconhecimento. Você se conhece? E aquelas famosas perguntas, né? Quais são as suas qualidades e defeitos? As pessoas perguntam, mas o que é que eu falo naquela hora? Eu falo, seja autêntico, mostre o seu, mostre o que você sabe. A autenticidade, ela é sempre mencionada em qualquer... Com qualquer, assim... Warren Buffett, por exemplo. É um dos itens que ele fala que é mais precioso. A autenticidade. De dúvida. Qualquer profissional. Agora, tem um método também, que eu acho interessante, para o telespectador também, que eu poderia aplicar, que eu aplico para mim, o meu método, qual é? 70% eu faço igual a todo mundo, para poder atender as demandas do mercado, se eu estou falando no mercado de trabalho, ou mesmo no relacionamento. As expectativas. É, 20% eu inovo. Mas, principalmente, com as experiências dos outros, que deram certo. Ok. Quer dizer, eu não vou plantar uma seringueira, esperar fazer pneu, eu compro pneu. O Dan Lopes fez lá, e o Ford colocou lá no carro dele. E 10% julgar fora da curva. Fazer aquilo que ninguém está fazendo. Sai fora da caixa, né? Fundamental. Sai fora, julgar fora da curva. Mas tem que lembrar também, a filosofia ajuda muito nisso. Heráclito, há 3 mil anos na Grécia, dizia o seguinte, espere o inesperado, senão você não o encontrará. Então, você traça a meta, mas fica de olho no que vem acontecendo em torno, para você girar. Agora, como é que o senhor orientaria, em termos de carreira, por exemplo, nós estamos falando aqui, a minha meta, por exemplo, em 2014, é ficar vivo todos os dias. Isso é excepcional. Não depende só de mim. De auto-preservação. Que maravilha. A sua também, né? Porque com vida tem tudo. Sem vida, pode ter outra dimensão. Mas aí dá um outro programa. Não, aí dá uma saída para a humanidade. Está todo mundo procurando isso há milhares de anos. Mas onde é que estaria o ponto central que o senhor colocaria? Para equilibrar, né? O existencial, o ser e o ter, dentro desse contexto, num começo de ano desse. Quer dizer, esse passo a passo, julgar fora da curva, fazer igual, mas fazer diferente, está atento para tudo. É a listinha. Quem fez a listinha? O que é que deve prestar atenção é no primeiro dia do ano. Estando vivo, né? Todas as... Tudo aquilo que depende unicamente de você e focar naquilo. Normalmente as pessoas fazem assim, João. Elas dizem assim. Se o governo mudar, se alguém me der oportunidade, se alguém abrir uma porta para mim... Ah, porque... Não. O que você tem? O que você tem para conquistar aquilo que você determinou? O que depende de você. O que depende de você. Depois, o que depende dos outros em torno. Segundo ponto importante. Que esta meta... Porque um objetivo, ele se torna uma meta quando ele tem prazo, quando ele tem endereço, quando ele tem toda uma definição. Para ser meta é isso. E outra coisa também, para que as pessoas dizem eu vou bater meta. Você não tem que bater em meta. Meta você tem que, como diz o pessoal do Norte, acarinhar. Você tem que conquistar. Não é nada de maltratar. Você é de onde? Do Norte? Eu sou de Minas. De Norte? Sou de Montes Claros. Mas... Norte de Minas, né? Norte. Norte de Minas. Nós estamos revelando a sua aula. Ok. Mas que esta meta, ela seja o que nós chamamos em cor de uma meta ecológica ou sistêmica. O que que acontece? Você vai perceber as influências que podem estar próximas de você e podem, de alguma forma, afetar a sua meta. Então, será que essa meta, ela pode ser também interessante para a minha família? Pode ser interessante para a minha comunidade? Pode ser interessante para os meus colegas? Para o meu líder? Onde é que essa meta se encaixa? Porque ela não pode ficar solta. E é aí que eu percebo que essa sensibilidade, esse radar para as pessoas que estão em volta, surgem as oportunidades. Porque, de repente, você revela aquilo que você objetiva para daqui um ano, cinco anos, dez anos, e, de repente, uma pessoa ao seu lado ouve aquilo e diz assim, que interessante, eu conheço alguém, eu ouvi falar de alguém, ou eu mesmo gostaria de fazer parte desse projeto. Aí joga na rede social, no YouTube, no Twitter. Exatamente. Está bem importante ficar... Mas aí você não está aberto para todas as influências. Você já sabe o que você quer e você está apenas fazendo um apanhado das influências que podem ser positivas. Positivas também. É o que eu digo para as pessoas, nós estávamos conversando, né, Aline? Assim, tem coisas que você não precisa ficar lendo tudo que está publicado. Você precisa ser... Nem queira, né? Tem pessoas que são assim. Elas conhecem a situação da Síria. É, você chega para lá e conhece a situação da Síria, do Egito, conhece a Bolsa de Valores de Nova Iorque, a Bovespa, etc. Aí você pergunta, e do teu sonho? O que você sabe? Qual foi a última pesquisa que você fez sobre o que você quer? Ah, eu não tive tanto tempo assim, porque sabe como é que é. Aí conhece tudo o que aconteceu na novela, tudo o que aconteceu com fulano de tal, etc. Não. Aí você não vai chegar a lugar nenhum. E qual é o sembré do sucesso? Alinhar uma vida que te... Uma vida profissional, porque você passa a maior parte do tempo no trabalho, que te dê muito prazer. Mas sem esquecer que existem pessoas em sua volta que quando você receber um troféu, elas devem estar junto de ti aplaudindo. Eu estou aqui com a lei de sucesso, Napoleão Rio, né? Isso me influenciou muito. Eu paguei R$ 4,50 num livro. Minha mulher falou, era assim, Pense em Riqueza. Era o outro nome do livro do Napoleão Rio, que estava entrevistando todo mundo, o mais famoso do mundo, em todas as áreas, que fez sucesso. E ganhava pra isso, levou 25 anos pra chegar no ponto. Qual era o segredo de cada um? Essa vontade focada. E a questão também que tudo surgia de uma coisa que Platão disse muitos séculos lá atrás. Surgia da ideia. A ideia, você busca todas as ferramentas e busca parcerias. Isso é muito importante. Diga-me com quem andas, né? Porque às vezes você pega um sujeito oxidante. Então, tudo não deu certo, aquele complexo de cachorro vira-lata que o brasileiro tem. Lá fora é tudo bem, aqui não presta, aqui não tem nada. Se não tem, a grande oportunidade, tem espaço pra você fazer. Fazer mais estrada, fazer mais... Deixa eu tentar arrematar aqui, porque nós estamos chegando no final, gente. É, o programa já correu um pouquinho. Eu gostaria da gente recapitular alguns pontos de uma forma bem prática e algumas coisas que ficaram no ar. E aí, só pra gente ir nessa reta final, vocês me ajudem a segurar todas as pontas soltas. Desde o início, a gente abriu o programa dizendo sobre o sonho. E aí a gente falou como é importante sonhar e resgatando esse momento mágico de início do ano pra sonhar, que é importante. Mas você me rebateu dizendo o seguinte, importante que esse sonho seja traduzido em uma meta. Então, explica mais uma vez como traduzir, fazer essa mudança em poucos segundos. O sonho é aquilo que você acredita. No momento que esse sonho caminha a ponto de você colocar no papel o prazo, os instrumentos que você vai utilizar e principalmente qual o seu potencial que vai ser colocado pra que aquela meta seja alcançada, ela começa agora a ter uma forma. é uma ideia colocada sobre um livro com capítulos, com parágrafos, com começo, meio e fim. É isso. Isso é uma meta. O valor é a meta. O sonho impulsiona, a fé impulsiona, mas você precisa saber aonde você quer chegar, quando você quer chegar. E principalmente, quem vai estar com você quando você chegar pra aplaudir junto com você. Troféu sozinho, solitário, sem família, sem ninguém, é fria, não vai em frente. Pode ser a pessoa de maior sucesso, pode ser a pessoa que vai sair na Times ou em qualquer outra revista de grande sucesso no mundo, mas sozinho não vale a pena. Muito bacana refletir sobre isso porque tem muitas histórias de sucesso que são restritas e ficam restritas aos livros, são as biografias. Muitas deles fizeram uma grande diferença na vida das pessoas, mas como diria aí do ponto de vista o senhor citou a questão bíblica de que vale salvar o mundo inteiro e perder a própria alma. Virou uma referência mundial de sucesso, mas é um eterno frustrado. Isso não. É muito melhor ser um sucesso individual desconhecido, mas realizado e feliz com todos os seus valores do que famoso, um grande famoso frustrado. Gente, obrigado. Quero agradecer a presença de cada um de vocês, agradecer muito mesmo, foi um programa muito bacana, foi uma conversa muito joia e dizer pra você, nosso telespectador, o seguinte, esse programa tá aí livre pra ser compartilhado, você pode divulgá-lo, mas eu quero fazer uma pegadinha com você. De repente, você chegou no YouTube, no final de 2014, achou esse programa aqui lá pro meio do ano e por aí, e tá pensando, ah, meu Deus, eu perdi meu ano, se eu tivesse ouvido esse programa de janeiro, bobagem, cara. Tem várias culturas que o ano começa em outros pontos, os calendários são muito diferentes. Então faz o seu calendário, crie o seu próprio calendário, o calendário seu, e o seu ano pode começar agora, nesse momento, pega as suas metas, faz isso tudo que a gente colocou aqui e começa do novo, começa tudo novo, que seja um ano novo, de novo, um feliz 2014 pra você, seja ele em qualquer mês, em qualquer dia que esteja. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho